Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de debate e comentário político e económico. Boa noite, Joaquim Jorge. Obrigado por estar aqui connosco mais uma vez. E cá estamos nós, com uma semana de intervalo. Semana passada tivemos as medidas de crescimento económico apresentadas pelo ministro Álvaro Santos Pereira. Digamos, houve ali algum impacto mediático, não muito, mas, passado uma semana, isso tudo dissipou-se e estamos outra vez com medidas de austeridade, cortes na despesa e, portanto, estamos basicamente no mesmo ponto onde estávamos há três ou quatro semanas atrás. Nós não fizemos o programa, mas vamos continuar a falar da mesma coisa. Mas eu não vou deixar de falar. Como o governo fala sempre em cortar, nós temos que falar como é que se deveria fazer as coisas. Então, temos aqui, vão cortar 2.800 milhões de euros em 2014. Cortar 700 milhões de euros somente em 2015, é preciso... Porque é anos de eleições. 1.200 milhões de euros em 2016, no total dá 4.700 milhões de euros. Depois, como nós temos aqui falado, houve uma quebra económica este ano e o ano anterior, é preciso compensar 500 milhões de receita e 1.300 milhões para substituir o sumo do Tribunal Constitucional. Afinal, o Tribunal Constitucional é um quinto disto. É uma pequena parcela. Portanto, o que é que se conclui disto? Vai continuar mais do mesmo, que é cortes dos salários, cortes das pensões, cortes das prestações sociais. Eu não sei onde é que isto vai parar, isto é o limite dos limites. Há uma coisa que o Passos Coelho podia fazer, que era um exemplo, era de cortar no salário dele 30%. E em tudo que diga respeito ao seu Ministério, como exemplo. Ai, não dá? Tem que dar, porque as pessoas também vivem muito menos, percebe? E há aqui uma coisa que é o seguinte... Deixa-me só dizer outra coisa. E depois, outra coisa que eu vou lendo e que fico doente é que faço este esforço, que é, como funcionário público, tiraram-me 30% em 2011 do meu subsídio de Natal, tiraram-me 5 a 10% do meu salário todos os meses, tiraram-me o subsídio de férias e de Natal, que agora me vão repor, um, e a dívida pública aumenta. Eu não sou economista, bem, eu não percebo absolutamente nada disto. É para as pessoas perceberem. Então eu estou a fazer um grande esforço para compensar para ver o fundo do túnel. E vou de carro contra uma parede, isto é. Desculpem, não vale a pena. Há aqui qualquer coisa que está mal. Claro que está. Mas porquê que nunca se põe em causa que o governo está errado? Que o governo erra? Percebe? É que tudo tem um limite. Eu percebo, eu percebo. E acho que o governo erra. Erra aí fortemente. Não, é que o problema aqui é que as pessoas estão cheias de medo. Tudo é medo de perderem o emprego, mas não pode. Tem que haver dignidade de medo de ganharem menos, medo de uma doença, medo do medo. Sim, a questão da doença é importante. Desculpe lá, eu fico completamente maluco. O melhor é que Portugal deixe de ser um país. E reiniciar isto como num computador é limpar tudo que está para trás. Não, mas não se pode. Um país não se pode reiniciar. Mas eu quero, repara, a nossa soberania não existe, ó Paulo. Eu prefiro ter uma vida capaz. Para mim viver não é ter um salário. Repara, isso não é vida. Percebe? Vida é eu poder de vez em quando engentar fora, comprar um livro, ir ao cinema, ter dinheiro para ir a uma exposição, um museu, ter net em casa rápida. Percebe? É o mínimo. Quer dizer, isto é preocupante. Se as pessoas não quiserem perceber isto, quer dizer, eu já percebi o que é que vai acontecer, só para terminar. O cavaco não toma uma decisão. Portanto, há uma maioria que enquanto o Portas não tirar o tapete vai-se manter. Então, desculpe, eu já tinha falado nisto aqui e o Paulo até me lembrou da Thatcher no tempo, dos stories. O governo vai cair por dentro nas eleições autárquicas que coincidem exatamente com as eleições alemãs. Até lá vamos andar nisto. O governo vai apresentar na sexta-feira, às oito horas, os novos cortes. Como a dor social, a dor vai-se manter. Como se o primeiro-ministro tivesse dor. E eu só aceito que falem quem tem dor. Quem não tem, não entende. Não, não entende. Repara, é como o médico dizer, olha, toma aqui um calmantezinho. Veja-se melhor. Repara, vamos agora verificar. Primeiro, voltar a este início da conversa. Primeiro, o documento que foi apresentado pelo ministro Álvaro Santos Pereira é vago, é pouco incisivo. As medidas de crescimento são muito incipientes. Eu até tenho uma teoria sobre isso, desculpe interromper. É para ele salvar a pele dele. Exato, aquilo que pareceu que teve que ser, ele tinha que fazer qualquer coisa. Ao fim de dois anos no governo tinha que apresentar qualquer coisa. Parece-me, mesmo assim, ao fim de dois anos, pareceu-me um documento feito um bocadinho à pressa, ou bastante à pressa, e é um documento, portanto, essencialmente vago e que pouco tempo teve de vida útil, porque as pessoas rapidamente se apercebem, as pessoas, as empresas, a comunicação social, que dali não vem grande coisa. Mas ontem, ontem não, quando é que foi, na terça-feira, foi publicado o tal documento de médio prazo, documento estratégico de EEO. Primeiro, o ministro Vítor Gaspar, mais uma vez, fez uma fita lamentável, que é não disponibilizar o documento, com algumas horas, pelo menos, de antecedência, ao país e aos deputados. Bom, não o fez por causa da coincidência do dia 1 de meio. Não, mas isto foi antes, do dia 1 de meio. E do 25 de Abril. O timing deles é para depois. Sim, sim, mas esse tipo de desperteza saloias... Não é uma questão de desperteza, é de medo. Não, não, estou a dizer, no próprio dia, não, no próprio dia da discussão no Parlamento, que o ministro, o ministro de Senado, que foi ao Parlamento, não apresentou o documento com antecedência de umas horas. E ainda foi fazer brincadeira. Não acha que isto tem a ver com esta altura... Sim, houve um adiamento das medidas, concordo, claro, o Governo adiou para depois do 1º de maio, quer dizer, mais ou menos, foi lançando, digamos, pistas, mas este tipo de táticas não adianta nada, porque o que importa é a realidade. E a realidade é que o documento, esse documento de estratégia orçamental, o que lá mostra é claramente que o Governo tem uma ideologia neoliberal radical, porque o corte na despesa, em 2014, não é que é o documento fixo, é 2014 para diante, é essencialmente no Estado Social. É na educação, é na saúde, é na segurança social, mas pensões... Depois estou a dizer uma coisa. E o que vemos, as previsões, o que mostra lá, é que as despesas de funcionamento da burocracia, da máquina estatal, se mantêm intactas. Oh, Paulo. Portanto, há aqui uma escolha ideológica clara do Governo. Não é uma imposição da Troika. Este Governo teve oportunidade... Já teve seis vezes oportunidade de dizer à Troika que o processo, que o programa não está a funcionar. Da mesma maneira que a Espanha explicou à Comissão Europeia que não aceitava os limites da austeridade... Pois, mas a Espanha não está intervencionada. Não, mas teve um empréstimo de 60 ou 70 mil milhões. Só para a banca. É igual, mas o que é que interessa ser para a banca? Mas sabe o que eu acho? A Espanha conseguiu fazer isso, porque percebeu o que estava a passar em Portugal. Claro, mas nós já percebemos o que estava a passar em Espanha. Mas deixa-me só dizer... Isso já foi há um ano. Não, não perca do que vai dizer. Eu não entendo como é que é possível. Repare, se eu tiver uma dívida e assumir uma dívida de outra pessoa, por exemplo, do meu filho, tenho muito mais capacidade de dizer a quem se deve dizer opa, me culpem lá, exatamente, não fui eu e tal. E vamos pagando conforme as possibilidades. Eu tinha muito mais à vontade e capacidade de impor. Certo? Exatamente, concordo. Então, isto que o governo não tem nada a ver, verdade seja dita, não tem nada a ver com o passado. Quer dizer, tem os seus familiares próximos, Durão Barroso e outros, não é? Sim, claro, todo o processo de destruição da economia começou-se em 1991. Não, parece que não há outra saída, parece que estão a salvar a pele deles e que se marimbam. Não, não, isto, isto, eu pensava assim, eu considero que a única explicação lógica, com o mínimo de lógica, se é que sim pode encontrar alguma lógica neste governo, de não ter, nas últimas seis vezes, ou cinco vezes, não ter explicado à troika, mostrado os números, que a quebra na receita fiscal é de tal modo que inviabiliza qualquer ajuste da economia por este processo. Claro. Teve oportunidade na Irlanda, o próprio ministro, o primeiro-ministro irlandês, digamos, quando foi ele próprio que chegou a Bruxelas e disse nós temos que ter melhores condições de financiamento e foi o próprio Vítor Gaspar a troçar do ministro e dizer que não. Mas deixa-me só dizer uma coisa, como é que é possível... Deixa-me só concluir, a única explicação que tem alguma lógica é que existe uma predisposição à partida do primeiro-ministro, Passos Coelho, ajudado pelo ministro das Finanças, Vítor Gaspar, de destruição de boa parte do Estado Social em que estamos a viver. E isso é uma opção ideológica, não é uma opção prática. Não, isso não é só isso, isso que me está a dizer, racionando, é o lobby das seguradoras, dos privados. Não é, não é o lobby, é uma ideologia que é contra o Estado Social. É o lobby da saúde privada. Passos Coelho diz... Não, 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 é o lobby da saúde... Não, 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 é acabar com o público, é o lobby de que as pessoas passem a fazer um complemento de reforma, simplesmente pessoas como eu, que não há cláusula salvaguarda. Repara o que é que acontece. Eu estive a ver há 18 ou 20 deputados que requeriram, veja bem, a subvenção vitalícia. É preciso que se explique isto. Qualquer pessoa que tivesse um cargo até 2005, durante 12 anos consecutivos, tinha direito a uma subvenção vitalícia em pleno. 2 mil euros ou 2 mil e 500 euros. O que é que aconteceu? Em 2005, o Sócrates alterou isso, mas fez uma coisa de salvaguarda, que é, quem tivesse 10 anos até 2005, poderia requerer à posteriori a partir de 2005, certo? Isto é, mesmo estando em funções. O que é que acontece? vários deputados estão a requerer isso. Repara o péssimo exemplo que é. Exatamente, é a tal falta de exemplo. O Cavaco deveria exigir, e o Pedro Passos com ele como exemplo, enquanto há esta crise, não há subvenções vitalistas. Para ninguém. E pensões antes dos 65 anos. Com certeza. Portanto, isto não pode haver, não é exceção, isto é gozar com o José Povo. Isto é gozo, isto é gozo. Repara, é o que é cláusula de salvaguarda, é eu com um funcionário. Eu sinceramente, eu sinceramente acho que o Vítor Gaspar goza com o povo. O Vítor Gaspar goza com o povo. Não, é insensível, não tem. É um funcionário da comunidade. Exato. É um funcionário europeu. Mas é uma pessoa, um cidadão que é ministro, por acaso é ministro, contratado, como ele diz, que não é eleito, e muito bem. Portanto, devia ser descontratado rapidamente. Eu acho que ninguém devia poder estar num governo sem ser eleito. Eu também concordo. Eu antes devia saber quem era o ministro das Finanças. Eu concordo, concordo totalmente. Olha, isso que me ensinou, isso foi o Belmiro das Vítores. É uma pessoa que fala sempre contra o Estado e contra a despesa pública, uma pessoa que sempre foi funcionário público, que nunca trabalhou no setor privado. Não é isso. Oh Paulo, o problema é que ele sai daqui. É preciso que se explique que as pessoas não têm problema em arranjar emprego. Nada nenhum. É para o VCEE, com certeza. se ele é tão amigo dos alemães, vai ser. E portanto, nós estamos... Isto não é vida. Não sei. Eu acho que as pessoas já nem querem ouvir. Eu já percebi isso. Não querem ouvir. Sim, mas... E metem a cabeça na areia e isto vai ser dramático. É preciso fazer alguma coisa e aquilo que eu diria é que... Repara, explica-me uma coisa. Como é que não há dinheiro e vai haver dinheiro para as restrições? Repara, há aqui várias propostas que eu tenho aqui. Claro. Do Bloco de Esquerda que é tributação do capital e cláusula de renegociação dos juros. Eu acho que toda a gente concorda com isto. Não, o Passos Coelho diz que não concorda com a renegociação com os juros. Há aqui uma coisa que não concordo que é a regularização dos precários. É difícil fazer-se isso rapidamente, mas ao menos que tenham emprego. repara. Quais precárias? No Estado ou no privado? Em todos. A precariedade existe em todo o lado. O IRC progressivo, já falámos aqui disso. Sim, com completamente... Repara, aqui há várias propostas, agora não é do Bloco de Esquerda, vou aqui ao PS, porque também há do PCP, redução do rácio da banca que já tem falado de 10% para 9%, libertava 4 mil milhões de euros. É completamente estúpido. Financiamento de cerca de 5 mil milhões de euros junto do Banco Europeu de investimento. Redirecionamento para a economia de 3 mil milhões que em vez de emprestar à banca emprestavam para... Quer dizer, outra coisa, é evasão fiscal. Não, isso já não tem grande significado. O que? Economia paralela? Oh, Paulo. Oh, Paulo. Tem, Paulo. Não me acredito que o Paulo esteja-me a dizer isso. Não tem, não. Mas eu digo... Observatórios. Não, isso é diferente agora. A evasão fiscal, neste momento, com o todo sistema de controle de máquinas registadoras... Não, não, não. Oh, Paulo, desculpe-me. Em significado. Tabaco, álcool, armas, tudo. Mas é que, repare, isso são pequenas... Ganhar dinheiro e não fazer descontos... Isso são pequenas transações que não representam, não têm implicação nenhuma na economia. Está bem. Isso é o Paulo que diz. Isso é um discurso de evasão fiscal que não leva a lado nenhum porque se a evade não se conhece qual é e, portanto, não... Por isso é que o país ainda está de pé, Paulo. Porque evasão fiscal, a economia paralela... Aí é ao contrário. Está a falar a dizer ao contrário. Quer dizer que devia haver mais evasão fiscal. Não, não, é ao contrário. Eu acho que o país ainda está de pé porque há muita economia paralela. Não, isso é em todos os países, assim. Há uma pequena parte da economia que... Mas, repare, quando as pessoas têm que comer gasolina e comprar merceria e no supermercado... Não acha que isto é correto? Acho que, claro que há. Eu quero lá saber que seja do PS. É uma boa ideia, deve-se pôr em prática. Mas o que é mais... O que é absolutamente espantoso é como é que, quando temos uma Irlanda, quando temos uma Grécia, quando temos uma Espanha que dizem não, nós não aceitamos mais austeridade, nós temos um único governo da Europa, neste momento, que vai aumentar a austeridade, é o português. Portanto, não é uma decisão da Troika, é uma decisão do governo e é uma decisão que tem uma componente ideológica que é, digamos, claramente... E para o ano querem tirar outra vez... Querem tirar uma parte do apoio social... Eu acho piada. Foi chumbado no Tribunal Constitucional e para o ano querem voltar a tirar o subsídio de férias. Isto era tão simples distribuir o mal pelas aldeias e tiravam um subsídio a toda a gente. Achavam-se esse tipo de cálculos, de contas... Está a compreender? Sim, mas... E resolviam o problema... Mas o problema não se vai resolver sem crescimento económico. Eu acho é inacreditável e incrível como é que da parte, por exemplo, da ordem dos economistas não há digamos, uma revolta e um bater na mesa, um murro na mesa e haver uma posição clara da ordem dos economistas... Devem ter algum subsídio estatal. A dizer que... Devem ter algum subsídio estatal. Este processo de austeridade, como já está aprovado e como teoricamente se poderia aprovar facilmente há dois anos ou há três anos atrás, nunca resolve, nunca resolveu. Mas, ó Paulo, não estamos fartos de falar aqui que o que há mais desemprego há mais dinheiro para pagar ao subsídio desemprego. Se houvesse emprego esses descontos ajudavam para os pensionistas e evitavam que um fulano estivesse no desemprego e chegava-se... Mas como é que ao fim de dois anos ainda estamos a discutir o mesmo e não há uma posição de uma boa parte dos economistas contra isso? O PSD vai fazer oposição ao PSD. Isto é, o governo vai implodir por dentro de satélite. Está a demorar muito, não é? Está a demorar muito. Está a demorar muito. Está a demorar muito. Está a demorar muito. E é como o Joaquim Jorge diz. Tudo isto, chegamos à conclusão que afinal o crescimento da dívida pública ainda é superior à rapidez de crescimento ao que tínhamos nos governos de Sócrates. Mas eu não entendo isto. Estamos com 125% ou mais de dívida pública. Não, está a aumentar 5 mil milhões de euros a cada trimestre. Portanto... Veja bem. Portanto, toda a estratégia é um fracasso total. Mas repare, cada vez está a ir-me gente embora. Menos funciona. E como é que nós podemos interpretar este apoio do presidente Cavaco Silva, tão declarado ao governo, quando ele já foi crítico, por exemplo, na passagem da Ano Natal, que até mandou... O governo... Levo mal, agora tenho que brincar um bocado que isto está muito pesado. O governo devia ser remodelado todo. Aí ia tudo embora. Sim, claro. Eu acho que era um benefício ao país este governo de demitir-se. Sim, eu concordo perfeitamente. É porque não tem... É um governo que não tem capacidade... Mas também não sou a favor de eleições antecipadas. Não, o governo Arranjasse neste quadro legislativo outro tipo de pessoas como fizeram em Itália, não sei, pronto. Sim, concordo, concordo. Concordo porque, porque mais uma vez vimos um documento de estratégia orçamental que, além do corte na despesa ser exagerado face aos outros países que temos, europeus, em condições semelhantes, temos um corte na despesa centrado na despesa social. Eu acho que é um ato de inteligência... É que ataca claramente os mais fracos e os mais pobres. Eu acho que é um ato de inteligência dizer eu não dou conta de rocado, estou aqui à Nora, o melhor é pedir ajuda ou vou-me embora. Quer dizer, não sei. O que é que temos aí? Temos a continuação. Isto é um pouco... A austeridade é um pouco como o mito de si físio. Não sei exatamente como é que... Sisifo. Sisifo. Não é aquilo que o Alberto Camos que era uma pessoa que nunca lá chegamos, né? É uma montanha que empurra a pedra para cima, neste caso a austeridade, e de repente vê-se que ela está sempre a cair e tem que andar sempre a repetir isto. O que é que dizer? O que se passa em Portugal é um mito decisivo. Não há outra hipótese. Eu vejo isso. Portanto, nunca... Andamos sempre... A nossa vida não tem sentido. Sim, concordo. É uma coisa... Eu faço isso porque acho que o país vive nesse mito que nunca chega à austeridade. É como empurrar uma pedra e ela volta para baixo. Não chega porquê? Porque a receita fiscal cai. Repare, saíram os indicadores das vendas de consumo de março e as vendas desceram 6% e o governo estava à espera que descessem 3%. Você vai ver a Alemanha não há dinheiro para comprar os carros e para fazer o motor da economia e ela depois muda de opinião. E agora... Mudando agora de tema, autárquicas e José Mourinho. Eu juntei aqui... O José Mourinho... Obrigado. O José Mourinho é só para dizer que mesmo perdendo nunca vi uma pessoa que eu tenho orgulho de pé. A portuguesa é caiu de pé. Eu nunca vi ninguém a cair. Quando cai, parte-se todo. E ele não. Caiu de pé. Pronto. Perdeu o jogo, mas caiu de pé. E, portanto, antes que o mandem embora, provavelmente se vá embora. Em relação às autárquicas, tem-se a assinalar que o Guilherme Pinto tem feito em 3, 4 dias, mostra a força e o vigor de uma candidatura independente, não sei se sabem, mas é preciso ter por posituras que são 4 mil. Quase que já as tem. Excelente. Excelente. Em relação ao Porto, eu gostei imenso da prestação do Pizarro na televisão. esteve muito bem. E acho que o Luís Filipe Menezes, por exemplo, na segunda-feira vai fazer um jantar com o José Pedro Aguiar Branco dentro do PSD, mas aberto a toda a gente. Mas o que eu acho era que o Menezes devia-se resguardar neste momento, porque está a propor coisas interessantes, mas de dar um aso deveria fazê-lo mais espaçadamente. Aquilo que eu já previa, os adversários que não têm ideias, limitam-se a criticar as ideias dele. Isto é, do bolhão, da rotunda. Não, Paulo, estou a falar consigo. Sabe o que é que eu acho? Neste momento, as pessoas não querem saber de rotundas, nem querem saber de bolhão. É preciso que, quem é candidato, perceba isto. Quer dizer, é preciso, ou apoios sociais, que o Menezes nisso é bom, aquilo dos livros, da escolaridade, de apoio aos velhinhos. Eu acho, eu se fosse candidato a Presidente de Câmara, criava uma instituição para zelar por velhinhos. Então não há as misericórdias? Não chega, não chega, tem que se dar dinheiro para as misericórdias. tem que haver dinheiro. Já viu o dinheiro. Porque há aqui um problema, eu ia propor aqui uma coisa, não sei se o Paulo concorda, eu estou farto de campanhas eleitorais. Neste momento, é obsceno, havia cartazes. Não concordo. Sabe porquê? Eu sou contra que se gaste dinheiro em campanhas eleitorais. Não, eu acho que as pessoas têm que conhecer as mensagens dos candidatos e se passa por publicidade. pode conhecer pela televisão, redes sociais e fazê-lo isso, desculpe lá, em sessões escolas. Não chega, claro que chega. Desculpe lá, um cartaz é caríssimo, é preciso que se explique, é preciso alugar o espaço público, isso custa muito dinheiro. Ou de onde é que vem o dinheiro? Não sei, isso é outra questão, custar muito dinheiro. porque é necessário fazer propaganda. Então, um candidato autarco já recebe uma subvenção por fazer isso, em função dos votos, mais um, 13 euros e média por cada voto. Não, não, não devia. Eu discordo. Eu acho que os partidos e as candidaturas não deviam ter apoio estatal. Desculpe lá, há muitas maneiras de fazer campanha sem ser a antiga portuguesa. Desculpe lá. Ah, eu não estou a dizer que não há. Agora, também é preciso cartazes. Não estou a dizer que é só cartazes. Estou a dizer que também é preciso alguns cartazes para as pessoas ficarem alerta. Na Juntas de França, num local próprio, cada um, como lá fora, tem um espaço e põe todos por igual. Ah, eu acho que uma campanha mínima, digamos também, não exagerada, mas acho que é necessária. Então, já há financiamento dos partidos, mais a campanha, por amor de Deus, Paulo. Isso é outra coisa. Oh, Paulo, desculpe lá, outra coisa que é lamentável. Uma campanha, dentro da legalidade, são 15 dias antes. É preciso que se diga aqui a outra. Mas é lá pré-campanha. Vamos tolerar... Não, mas é pré-campanha. As pessoas querem lá saber de eleições. As pessoas querem é que se resolva o dia-a-dia delas, se tem dinheiro para comer... Mas há diversas propostas, há discussão de propostas. Como é que vê a campanha do Rui Moreira? Já, a pré-campanha, já descolou, ainda não descolou? Não, o Rui Moreira continua na linha dele que é habitual. É low profile, vai visitando as instituições, ele tem o caminho dele, ele não é burro, não é. Ainda tem, portanto, está perfeitamente a tempo de... Eu não sei, é porque eu nunca ouvi falar do Rui Moreira das suas proposituras. As suas propostas? Não, as proposituras que é para ser candidato, que é independente, não sei como é que ele vai fazer isso, mas isso não terá problemas, não sei se é o CDS, como ele diz que é independente, mas tem o apoio do CDS, não percebo. Portanto, não é uma candidatura do CDS, tem que ter essas proposituras. Claro, obviamente. Não, eu acho, ó Paulo, as propostas poderiam ser feitas na net. Não, há muita gente que não tem acesso à net ou que não está disponível, ou que não está... Passam um prospecto para as pessoas, para casa, isso não é assim tão caro. Não, não, não. Mas os cartazes já não são tão caros como o que eram. Agora já são relativamente... Tão forte de ver pessoas a rir, se for gorda e tal. Por amor, eu não estou... Eu acho que isso é ofensivo. Por hoje acabamos, até à próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho